Item de número 20, processo 48.500.0052.91.2015-11, que trata do recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, S.E. Eletronorte, em face do alto de infração número 78 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de atraso no cronograma de implantação das obras na subestação Pimenta Bueno. Relator, diretor Júlia Jurosa Júnior, informa que para o item há pedido de sustentação oral. A S.F.E. realizou fiscalização na Eletronorte em 10 de 12 e 15 por monitoramento e essa fiscalização teve o objetivo de verificar o cronograma de implantação das obras otorgadas à Eletronorte por meio da Resolução Autorizativa 2.533 de 2010 e da Resolução Autorizativa 3.470 de 2012. Dessa ação foram registradas duas não conformidades, constando o relatório de fiscalização número 190 de 2015, parte integrante do TN 186-15. Em 4 de janeiro de 16, Eletronorte manifestou o termo de notificação. Em 16 de 12 e 15, modo de subsidiar a sua decisão, a S.F.E. enviou ofício ao INS solicitando apresentação de estudo com os impactos ali vindo atraso para a integração dos empreendimentos. Em 30 de 12 e 15, o INS se apresentou, se apresentou não, apresentou o seu parecer sobre os impactos dos atrasos do empreendimento. Em 3 de 10 e 16, a S.F.E. decidiu permissão do alto de infração 78, no valor de R$ 705.405,57, instaurando o processo administrativo punitivo e considerando com o disposto do parágrafo 2º do artigo 20 da Resolução 63. Em 20 de 10 e 16, a Eletronorte protocolou o seu recurso administrativo que, em 29 de 11 e 16, a S.F.E. decidiu, em juiz de consideração, manter na íntegra a penalidade de multa aplicada no AI-78. Em 12 de 12, fui sorteado, diretor e relator, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor José Henrique Machado Fernandes, representando as Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde, colegas. Inicialmente, gostaria de agradecer sempre essa oportunidade de a gente trazer o contraditório e uma nova visão sobre os fatos apresentados, que nem sempre, de forma escrita, eles talvez sejam compreendidos na sua essência. Então, passaria aqui a relatar. Em 31 de agosto de 2010, a ANEL, por meio da resolução autorizativa 5.210 DT, autorizou a Eletronorte a implantar três bancos de capacitores 230 KV, 18,5 MVAR cada, e respectivas conexões na subestação, então, Pimenta Bueno, em Rondônia. O prazo autorizado, teríamos que concluir esse empreendimento até o dia 3 de setembro de 2012. Nós conseguimos concluir no dia 20 de dezembro de 2012, um atraso de 108 dias. O motivo que a Eletronorte alegou foi a revogação do primeiro processo licitatório, com necessidade legal de relançar o segundo processo licitatório. é a dificuldade das empresas estatais, que tem a Lei 866, então, não dá para a gente fazer, não tem como descumprir os prazos legais. A penalidade foi multa por atraso. Mas, agora, o que nós queremos trazer é que essa questão, então, das razões apresentadas para o atraso, elas não foram acolhidas. Mas, tem um ponto que nós achamos por bem trazer aqui, para que os senhores reavaliem, que é a questão da dosimetria para estabelecer o valor da multa. Na análise do pedido de reconsideração e no voto, é afirmado, abre aspas, a Eletronorte segue o recurso argumentando acerca da dosimetria utilizada para estabelecer o valor da multa, no tocante ao parâmetro para determinar a abrangência. Segundo a concessionária, a obra não seria de impacto sistêmico com repercussão em um ou mais estados, conforme foi considerado nos cálculos. Está em vermelho, essa que foi o entendimento do recurso que a Eletronorte colocou. Esse foi o entendimento da unidade técnica, pois essa classificação não estaria de acordo com o parecer da ONS, o qual afirmou que a presença dos três bancos capacitores de 250 KV, previsto no empreendimento, não evitaria os cortes de carga decorrente das perturbações ocorridas durante o período de atraso. Para a SFE, o fato do atraso da obra não ter interferido nas perturbações citadas na Carta do INS, foi considerado na dosimetria, para determinar o dano da infração, que, por consequência, teve valor zero. Já a abrangência é determinada pela classificação da importância do empreendimento de acordo com a ONS. E, considerando a rápida empreendimento e a rápida concessão, existe uma metodologia já bastante utilizada pela unidade técnica. Entretanto, ao contrário do que é afirmado, não foi essa a razão que nós apresentamos. A Eletronorte entendeu que não teve dano a terceiros, não ocorreu nada e entendeu que na tabelinha da SFE está zero. Nós não tivemos essa dúvida, não. A nossa dúvida foi para afirmar o que nós usamos para afirmar que esse empreendimento não seria sistêmico com repercussão em um mais estados. foi, primeiro, os três bancos de capacitores da SFE Pimenta Beno foram indicados com o objetivo de contribuir com a elevação dos limites de intercâmbio entre os sistemas Acre Rondônia e Sudeste e Centro-Oeste. Foi todo um sistema, por isso que é sistêmico, então é chamado pré-madeira. Foram muitas obras que a EPE e o INS conceberam para fazer. Aquelas obras eram um conjunto de obras. Para tanto, era condicionante necessária para ampliar o fluxo que a gente tivesse o segundo e o terceiro circuito do Tronco 230, entre as substações de Vilhena e Porto Velho. A integração das usinas do Rio Madeira. O terceiro circuito 230 entre Vilhena e Jauru. Quer dizer, quando todas essas linhas estivessem presentes, o fluxo aumentaria. E aí o banco seria necessário. Entretanto, essa configuração de rede não se concretizou no tempo previsto. Tornando a operação dos bancos capacitores de Pimenta Bueno irrelevante do ponto de vista sistêmico. Ele ficou lá sem fazer nada há vários anos. Até o período que o fluxo de potência na interligação entre o sistema Acre Rondônia e Sudeste e Centro-Oeste aumentasse o suficiente para torná-lo necessário para a operação. Quando o fluxo aumentasse, a tensão ia tentar baixar, o banco suspendia. Era a função dele. Mas ele ia atuar como se não tinha outras linhas, se não tinha fluxo? Não tinha nada. É como se a gente fizesse uma usina e dissesse que ia ligando a usina à carga uma linha. A relevância da linha é imensa. Depois que existia a usina. Antes da usina, a linha não tem relevância nenhuma. Não está fazendo nada. Ressalto-se que os circuitos mencionados só vieram a ser concluídos posteriormente à conclusão dos bancos capacitores. Ocorrido em 20 de 12 de 2012. Ou seja, o segundo circuito 230, Vilhena-Porto Velho, foi concluído em 9 de 2 de 2013. Dois meses após a conclusão dos bancos capacitores. O terceiro circuito entre Jaru, Vilhena e Porto Velho só foi concluído agora em 2016. 19 de 5 de 2016. Portanto, o impacto sistêmico dos bancos capacitores sérios da SEP Pimenta Bueno só poderia vir a ocorrer quando o sistema de transmissão atingisse a configuração prevista. Para possibilitar a elevação dos intercâmbios entre o sistema Rondônia e Sudeste Centro-Oeste. Ou seja, no ano de 2016. Nesse sentido, ao contrário do que foi afirmado, o atraso de 108 dias dos bancos capacitores da SEP Pimenta Bueno, ocorrido no período de 3 de setembro de 2012 a 20 de 12 de 2012, pelo qual a Eletronorte está sendo multada, não resultou em impacto sistêmico, com repercussão em um ou mais estados. Não foi isso que aconteceu. Em face do anteriormente exposto, a Eletronorte vem muito respeitosamente solicitar a essa agência reguladora que aplique o conceito de abrangência em função da importância que o empreendimento teve no período em que ocorreu o seu atraso. Nós estamos sendo julgados naquele período. E não em função da importância que o empreendimento teria. Caso todas as demais obras que lhe confeririam o aspecto sistêmico com repercussão em um ou mais estados tivessem sido concluídas nos seus devidos prazos. Ou seja, antes da conclusão desse empreendimento. Então, o fato de ser um conjunto de obras chamado pré-madeira, nós, mesmo estatal, mesmo que fomos autorizados, chegamos antes de muitos que ganharam o leilão. Só que o nosso banco ficou lá. E agora ele está sendo multado porque ele tinha uma abrangência sistêmica muito grande. Não teve, ele mal ficou ligado lá pra atender a carga local lá, porque nem precisava. Altere o valor da abrangência do SIM, de 10% utilizado nos cálculos pra estabelecer o valor da multa, referente a empreendimentos que têm impacto sistêmico, com repercussão em um ou mais estados, para o valor de 1%, referente a empreendimentos que têm impacto local. Pois esse foi o papel que os três bancos capacitores da SAB desempenharam por anos, até que a configuração do sistema elétrico fosse concluída. Então, seria esse o nosso esclarecimento que gostaríamos de trazer. e solicitar aos senhores, então, que reflitam sobre essa aplicação da abrangência. Ele é um conceito dinâmico. O dia que essa obra foi concebida junto com outros, o EPE e o INS achou, ele tinha sistêmico. Só que quando foram feitas as coisas, elas foram dinâmicas no tempo. Ele ficou pronto, mas não pôde exercer nada, porque as outras não estavam prontas, que não dependia da Eletronorte. Agora, ao ser multado, porque atrasou, essa obra tem essa importância, ela não tinha importância nenhuma, era importância local. O banco ficou lá e, a bem dizer, funcionando localmente, porque não tinha fluxo nas linhas para transmitir para o Sudeste. Tinha nada, não tinha as linhas. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de auto-infração lavrado em razão de descumprimento de cronograma de implantação de obras. O atraso no cronograma é em contexto, não existindo elementos jurídicos capazes de elidir a não conformidade apurada pela fiscalização. A principal tese de defesa da recorrente encontra óbvice na Súmula 13 de 2010 da agência, que estabelece que a sujeição ao procedimento licitatório previsto na Lei 8666 não isenta a responsabilidade do agente do setor elétrico pelo descumprimento de prazos estabelecidos nos autos de outono. Então, assim, a Procuradoria considera que o processo punitivo observou o devido processo legal com as garantias do contraditório e ampla defesa, estando em condições de ser deliberado pela diretoria. Bom, eu ouvi atentamente aí a apresentação do representante da empresa. É, inconteste o atraso, não tenha dúvida. Não vejo dúvida. A importância do equipamento também acontece, porque senão não haveria motivo de se mandar fazer e instalar o equipamento. A questão da forma que talvez a SFE fez análise da abrangência ou da dosimetria, que eu fiquei numa dúvida, talvez só a forma de explicar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar de pauta, não porque está errado o alto de infração, muito pelo contrário, o alto de infração não está errado. Eu estou mais preocupado com essa questão, um pouquinho da, analisar um pouquinho mais a apresentação da Eletronorte, e eu até pedi já que me mandasse a apresentação, e eu vou fazer uma análise, vou retirá-lo, e trago ela o mais breve possível. Para você retirar de pauta. É, só um comentário, eu também fiquei com a mesma dúvida, porque em função realmente do período em que ele foi apenado pelo atraso, qual é de fato a importância sistêmica do equipamento naquele período? Não tenha dúvida que o equipamento tem a necessidade, né? Eu fiquei com a mesma dúvida. É, é só isso, né? Ok, retirado o processo de pauta, então, próximo item. Tchau, tchau.